Olá pessoal, tudo bem? Sou Angela Borges, atleta wellness. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os meus exercícios preferidos. E hoje eu vou falar da elevação de quadril. Um exercício pré-glúteo, que é um exercício isolado, muitas vezes também condenado no nosso meio, que eu utilizo bastante, sinto muita diferença, sinto muito o glúteo na hora que estou executando esse exercício. Temos só que nos atentar a técnica correta de fazer para que ele seja um exercício efetivo e não lesivo. Música